Olá, bom dia. Tecnologia 5G. Leilão vai permitir que empresas desenvolvam sistemas ainda mais inteligentes e levar internet a 40 milhões de brasileiros. Vacinação contra a Covid-19. Ministério da Saúde suspende imunização de adolescentes a partir dos 12 anos. Apenas aqueles com comorbidades, deficiência permanente ou privados de liberdade serão vacinados. E uma reportagem para o consumidor entender quais são os fatores que compõem o preço da gasolina na bomba. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda agora pela manhã em Minas Gerais. No noroeste do estado, em Arinos, ele participa do lançamento do projeto Proáguas para revitalizar a bacia do rio Urucuia. Quem tem mais informações é a repórter Ana Luísa Prazer. O principal objetivo do projeto, que vai atender 14 cidades de Minas Gerais e Goiás, é revitalizar bacias hidrográficas. Para isso, serão investidos quase 106 milhões de reais. Na presença do presidente, serão soltos cerca de 10 mil alevinos, que são peixes jovens, para ajudar na recomposição da espécie nativa Curimatã-pacu no rio Urucuia. Ainda no evento desta sexta-feira, serão entregues 371 máquinas e equipamentos que vão beneficiar cerca de 480 mil pessoas em 24 municípios da região de Arinos. E à tarde, o presidente visita o município de Mara Rosa, no norte de Goiás, para anunciar a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A obra é uma parceria entre o governo federal e a mineradora Vale e vai ajudar a escoar a produção agrícola da região. Quem está lá é o repórter Carlos Molinari. Os recursos da ordem de 2 bilhões e 700 milhões de reais vêm da renovação da outorga de utilização de duas ferrovias pela própria Vale. Numa modalidade de investimento cruzado, em vez do dinheiro ir direto para os cofres públicos da União, eles irão financiar a construção de 383 quilômetros de ferrovia entre Mara Rosa e Água Boa, no estado do Mato Grosso. Ao todo, 12 municípios serão cortados pela FICO. Aqui em Mara Rosa, o ponto zero também fará interligação com a ferrovia Norte-Sul, que liga o porto do Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos, em São Paulo. Ao todo, a ferrovia tem cinco anos para ficar pronta pelo contrato firmado entre o governo federal e a Vale, e irá desafogar o trânsito de carretas nas BRs 158 e 163. Momento Saúde O Ministério da Saúde revisou a recomendação para a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19. A partir de agora, apenas adolescentes com comorbidades, deficiência permanente ou que estejam privados de liberdade serão imunizados. Segundo o ministro, muitos municípios iniciaram a imunização dos adolescentes antes do prazo estipulado pelo Plano Nacional de Vacinação, que era 15 de setembro. Além disso, receberam outros imunizantes e não o da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para este público. Marcelo Queiroga lembrou ainda que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda a vacinação de adolescentes sem comorbidades apenas depois que as populações de maior risco sejam imunizadas. Então, meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI, sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Até agora, foram vacinados 3 milhões e 500 mil adolescentes. Desses, mais de 1.500 apresentaram efeitos adversos. A relação entre o óbito de um adolescente de 16 anos com a vacinação está sendo investigada. 93% dos casos de efeitos adversos estão ligados a erros de imunização. O que é que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela população, para aquela faixa etária. Às vezes, tomaram a primeira dose de um determinado imunizante e, quando foi a segunda dose, ainda tomaram de outro imunizante. O Ministério da Saúde também informou que os adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina não tomarão a segunda dose até que seja autorizado pelo Programa Nacional de Imunizações. A vacinação de adolescentes com comorbidades, deficiência permanente ou que estejam privados de liberdade, continua normalmente. Vamos ver, então, os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 267 milhões, 623 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam em 218 milhões. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 140 milhões, 579 mil. E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única é de 78 milhões, 72 mil. A importância da tecnologia 5G para as empresas e para a população foi tema de um evento em São Paulo que contou com a participação do ministro das Comunicações. Fábio Faria disse que o leilão vai ocorrer este ano e vai levar a internet a 100% dos brasileiros. Tecnologias que já estão cada vez mais presentes. Este robô vem equipado com câmeras que captam todo o ambiente. E as imagens podem ser vistas à distância com imersão total, por meio destes óculos e graças à tecnologia 5G. A quinta geração das redes móveis é um avanço nos atuais sistemas de conexão disponíveis. Além de ser muito mais rápida, ela permite sistemas ainda mais inteligentes. Eu acredito muito numa adoção muito rápida do 5G, que vai trazer benefícios, tanto econômicos quanto benefícios sociais. E o assunto foi tema deste encontro em São Paulo, que reuniu especialistas de grandes empresas e também agentes do setor público. No Brasil existem quatro segmentos que vão efetivamente se transformar de maneira mais forte. O primeiro é a própria agricultura, agricultura e pecuária, que vão ser muito beneficiados com o 5G em termos de melhoria de produtividade. Também vamos ter a área de serviços médicos, na área de saúde. Teremos também um benefício forte na gestão urbana. E também, por último, a própria indústria manufatureira brasileira. A tecnologia 5G deve chegar ao Brasil por meio de um leilão, que deve acontecer ainda este ano. A expectativa é que sejam investidos 40 bilhões de reais no setor e que a nova conectividade chegue a todo o país. Através do leilão, que nós teremos em torno de 40 bilhões de reais, do valor de 56 bilhões do leilão, que será 100% investido no setor, para levar a internet para mais de 8 mil localidades. Todas as localidades acima de 600 habitantes no Brasil receberão internet. E nós conseguiremos, então, cumprir a missão que foi dada pelo presidente, que é levar a internet para 100% dos brasileiros. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de taxas de juros do financiamento habitacional na linha atrelada à poupança. A medida entra em vigor em 18 de outubro. A Caixa Econômica vai reduzir as taxas de juros da casa própria em 0,4 ponto percentual na linha poupança-caixa. A modalidade contará com taxas a partir de 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. O prazo para pagamento será de 35 anos, com opção de carência de seis meses para início do pagamento. A medida entra em vigor em 18 de outubro. Quando você tem um banco rentável, você tem um balanço muito forte e você tem um círculo virtuoso. Por causa disso, é que a gente consegue ser tão competitivo. Vocês vão manter o mercado brasileiro forte, o mercado que mais emprega, o mercado que simplesmente mexe com 97 setores da economia brasileira. A Caixa também comemorou a marca de 300 bilhões de reais contratados em financiamento habitacional desde janeiro de 2019. O Banco Público tem 67% de participação na oferta de crédito habitacional no país. Nos últimos três anos, cerca de 6 milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria pela Caixa. Preços do petróleo no mercado internacional, impostos, custos de distribuição, lucro dos postos e até a mistura de outros combustíveis. Esses são fatores que compõem o preço da gasolina lá na bomba. É o que você vai ver na reportagem de Cleide Lopes. Do poço de petróleo em alto mar até virar combustível no carro das pessoas, a gasolina percorre um longo caminho. E você sabe por que o preço final subiu? Não sei, mas eu creio que não é para tanto, né? É através do dólar, né? O valor dela sempre é sobre o dólar. Além da alta no dólar, outro motivo é o aumento na cotação internacional do petróleo, segundo este economista. Quanto ao preço do barril de petróleo, uma variável está completamente fora do controle das nossas autoridades, né? O petróleo acaba tendo uma demanda internacional e o preço é dado pelo mercado internacional. Segundo a Petrobras, a composição de preços ao consumidor ocorre em cinco etapas. Primeiro, tem a produção ou importação do petróleo, o que representa cerca de 33,5% do preço. Por exemplo, se o consumidor paga R$ 6,00 por litro da gasolina comum, R$ 2,00 ficam com a refinaria. Em média, 11,3% são de carga tributária federal. Para um preço de R$ 6,00 ao consumidor, isso equivale a R$ 0,68. O imposto estadual ICMS representa, em média, 27,6% do preço, ou seja, aproximadamente R$ 1,65. O álcool anidro, que faz parte da composição da gasolina, pesa 17% no preço. Se a gasolina estiver R$ 6,00, R$ 1,00 vai para cobrir esse custo. Por fim, tem a distribuição e revenda. Os custos e a margem de lucro são de cerca de 10,6%. Cerca de R$ 0,64, se o preço final fosse R$ 6,00. Qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Aqui na bomba de combustíveis, o valor cobrado do consumidor varia em cada região do país. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a diferença do preço médio da gasolina chega a ser de mais de R$ 1,40 entre um estado e outro. Tem lugar que já está sete e pouca gasolina. Aqui em Brasília, aqui, a gente aqui, para a gente que é modificado de aplicativo, aqui ainda sai R$ 6,10 no dinheiro. E como os combustíveis são usados no transporte e também na produção de energia elétrica, o economista explica que a alta reflete nos preços de vários produtos. Os combustíveis acabam afetando a inflação e encarecendo o preço de todos os produtos. Então, indiretamente, a gente tem um efeito de contágio em toda a economia. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.